O judaísmo é importante para nós e você, o que você faz por ele a nível individual e a nível coletivo? Vamos colocar então mais judaísmo em nossas vidas? Anualmente nos encontramos aqui na CIP para celebrar um novo ciclo que começa em nossas vidas. Queremos agradecer a você pela presença, por congregar com a gente nessas datas tão centrais para a tradição judaica como são as grandes festas. Aproveitamos essa época do ano para pensar nossas vidas e nosso judaísmo em forma tradicional e moderna, crítica e transformadora. E para isso, você e sua presença fazem toda a diferença. Portanto, queremos continuar ouvindo o som deste chofar o ano inteiro. Para isso, queremos você bem pertinho de nós. Participe das nossas atividades religiosas, culturais e sociais. Ajude a fortalecer a nossa CIP. Muito obrigado!